Você é lá, você é lá, igual a mim Chegar aqui, onde eu cheguei Vou te doar, pra ralar, pra vibrar Se eu tô aqui, porque eu sou bom Eu mereci, eu mereci, eu matarei Desenvolquei, várias missões Só os bons não há quem descordei Usarei uma divisa de carro no uniforme Usarei uma divisa de sargento no uniforme Esquerda, 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 direita, esquerda Matar, passou Esquerda, 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 direita, esquerda Esquerda, esquenta, 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 esquenta